E aí, pessoas! Tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoas, no vídeo de hoje é um vídeo organizando o meu celular do zero, tá bom? Decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque, gente, vocês estão me pedindo bastante mais conteúdo sobre o meu celular. Então, tô aqui, gente, gravando mais conteúdos pra vocês sobre o meu celular, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram da ideia, se vocês gostaram do tema, comenta aí embaixo. Se vocês querem mais, aí eu trago mais pra vocês, beleza? Vou organizando o meu celular do zero, né? E é isso. Espero muito que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal, tá bom? Deixa o like. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. E também me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se por acaso vocês perderam algum vídeo do canal, faça a maratona Wesley Santana, tá bom? E é isso, gente. Chega de enrolação e bora lá começar o vídeo. Gente, olha só. Já tô aqui na minha tela inicial, ó. Antes, vou mostrar pra vocês o antes, né, ó, gente? O antes tá assim, ó, tá? Que eu tava com essa personalização, ó. Com essa organização, tá? Antes tava assim. Agora eu vou deixar como que ele veio o padrão, tá bom, gente? Vou tirar tudo isso aqui, foto de capa, esse aplicativo da tela, porque vou mostrar pra vocês como ele veio o... É o celular padrão, né? É organizado pelo padrão do celular mesmo, tá bom? E é isso. Bora lá. E é o celular padrão do celular mesmo, tá bom? É, gente, o papel de parede que veio no meu celular é o padrão. Ele veio assim, ó. Esses aqui, ó. Ele veio assim, tá? Ele veio assim. Aí com os aplicativos bem aleatórios do sistema do celular mesmo com esse papel de parede. E agora eu vou começar a personalizar o meu celular, gente. Como assim? Vou começar a personalizar o meu celular por pasta. Gente, eu tô amando usar os aplicativos por pasta, tá bom, gente? Vou começar por esses aplicativos aqui, ó. Que é o Utilitários, que é esse aqui da calculadora. Aí eu vou fazer aqui, ó. Configurações. Aí eu vou colocar o nome aqui, ó. De Utilitários. 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 Aí eu vou colocar o quê? O calendário. Ó, o calendário. Que mais? Esses aqui, ó. Os apps compactados. O que mais? Aqui é o Galates apps, que eu não uso. O que mais? O files. Que é os arquivos. Hum, contatos. Os contatos. O que mais? Telefone. Telefone, rádio, telefone. Ó, rádio. Telefone, rádio. E relógio. Cadê o relógio? O relógio. O que mais? E internet. O que mais? Internet. O Chrome. O Google Chrome. Galates app, já coloquei, já, né? E é isso, gente. Eu acho que é isso. O mensagens. E é isso, gente. Os utilitários são esses. E agora eu vou fazer outra pasta, que é o quê, gente? É outra pasta eu vou fazer de fotos e vídeos. Que eu vou colocar isso aqui, ó. O Google Photos. A galeria. Aí eu vou colocar aqui o nome da pasta. de que, ó. Fotos barra vídeos. Fotos barra vídeos. É, que mais? Fotos barra vídeo. Aí eu vou colocar o aplicativo de edição também. Qualquer coisa, se eu não gostar, eu posso trocar, tá bom, gente? Porque eu tô organizando o meu celular do zero, tá? Qual o outro também aqui, ó? Cadê? Galeria. Câmera. 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 Aí agora eu vou fazer de redes sociais, tá, gente? Aqui, ó. Instagram. Instagram. Facebook. Facebook Lite. Aí agora eu vou criar a pasta. Vou colocar sociais. Sociais. O que mais? O que mais? WhatsApp. WhatsApp. Twitter. WhatsApp. Twitter. YouTube. YouTube. E... YouTube Studio. O que mais? E tags para YouTube. O que mais? E é isso, gente. Ó, e é isso, gente. De redes sociais, só tenho esse aqui disponível. As outras redes sociais, pessoas, estão aqui nos apps compactados. Porque eu tô com memória cheia e eu, de vez em quando, coloco os aplicativos aqui. Mas eu tenho aqui, gente, o resto dos aplicativos. Tá bom? Como esse aqui, ó. TikTok. Eu uso o TikTok, o Snapchat. Senão, eu colocaria na pasta. Só que eu tô com memória cheia. Mas, enfim, gente. Continuando o vídeo. Ó, gente, eu vou colocar essa pasta no meio, tá bom, gente? Aqui, ó. Deixar essa aqui no meio. Essa e essa aqui. Vai ficar utilitários, sociais, fotos e vídeos. E a outra pasta eu posso fazer... Ó. Ah, eu posso fazer de jogo, gente. Eu tenho esses dois jogos. Também tem os outros também. Mas, enfim, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Jogos. Jogos. Gente, uma coisa também que eu tô amando colocar... Eu vou colocar um emoji de jogo, tá? É muito legal também. É uma dica pra você. Colocar na sua pasta um emoji. Ó, eu vou colocar isso aqui, ó. Que é de jogo. Deixa eu procurar, gente. Um emoji aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar esse. Jogos. E de sociais, que é redes sociais, eu vou colocar... Calma aí, que eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar esse bonequinho aqui. E eu também coloco... Eu também gosto de colocar, pessoas. É o planeta. O planeta Terra aqui, ó. Cadê o planeta Terra? Gosto de usar esse aqui. Pra ficar assim, ó. Entendeu? E o fotos barra vídeos, eu gosto de colocar um emoji da câmera. Cadê? Aí, aqui. Eu gosto de eu colocar isso aqui, ó. Foto barra vídeo. Aí, fica assim. Fica muito legal também, gente. E utilitários, eu não coloco nenhum, gente. Posso colocar... Deixa eu ver. O que eu posso colocar aqui nos utilitários? Não sei, gente. Utilitários, eu posso colocar... Esse? Utilitários? Que é um jornalzinho? Não sei, gente. Tô na dúvida. Qual que é o emoji que eu coloco aqui? Porque eu, geralmente, não coloco nenhum emoji. Eu posso colocar isso aqui, gente. É. Essa pasta aqui. Aí, fica bem legal. É a outra pasta que eu também posso fazer, gente. Que é o quê? De edição. Então, gente. Ficou assim, ó. Utilitários. Utilitários ficou assim. Que é a calculadora, configurações, calendário, apps compactados, galetes, apps, filhos, contatos, telefone, rádio, relógio, internet, Google Chrome, mensagens. E jogos ficou o Slyther Hill, que é um jogo de minhoca, cobrinha, sei lá o que é. Paul. E o outro... E as redes sociais ficou Instagram, Facebook, Lite, WhatsApp, Twitter, YouTube, YouTube Studio, tags para YouTube. E esse aqui, fotos e vídeo, ficou o Google Fotos, galeria. O Lighttron. É o câmera. E tem, faltou outra aqui, gente, também. Que eu também tô na dúvida qual que eu faço. Ó, vou colocar aqui, ó, também, ó. Falta e vídeo. E o Artbrush. Ó, o Artbrush ficou assim, ó. Então, ficou essas quatro pastas aqui, ó, tá, gente, ó. Aí, ficou Google Fotos, galeria, Lighttron. Lighttron, vou colocar aqui, ó. Ou então, posso mudar assim, ó. Aí, fica o câmera aqui. A solta a câmera e a edição. Né, ficou assim. Esse aqui pra baixo. Aí, ficou assim, Fotos e Vídeos. E os outros aplicativos aqui, que eu não sei, não, acho que eu não vou colocar em pasta. Mas tá aqui, gente, ó. Tem o Mercado Livre, entendeu? Mas é isso, gente. Mercado Livre não é uma rede social. Mas tá aí, gente. E agora, gente, eu vou escolher uma capa. É um papel de parede, né, gente? Não tem como usar isso aqui. Vou colocar um papel de parede. Vou colocar... Vou pegar um papel de parede lá no Pinterest. Gente, muita gente me pergunta aonde eu pego o meu papel de parede. Gente, eu pego no Pinterest. Gente, o Pinterest é tudo, galera. É tudo. Eu pego lá os meus allpapers, tá bom? Vou esperar aqui carregar, gente. Porque eu tinha compactado ele e eu tô tirando daqui. Mas, enfim. Pessoas, agora eu vou abrir o Pinterest. É onde que eu pego meus allpapers, tá, gente? Que tem muita pessoa que me pergunta, né? Onde eu pego meu papel de parede. É, eu venho aqui no Pinterest. Ó, aí eu venho aqui e pesquiso, hein? Allpaper. Allpaper. Aí eu procuro Allpaper Thumbur. Tá bom, gente? Aí eu venho aqui e olho. Pra ver qual que é o que eu gosto bastante. Gente, aqui tem uns vários papéis de parede. Muito bonito, galera. Muito bonito. Olha esse, gente. Bem Thumburda esse aqui, ó. Esse é muito bonito, né, gente? Olha isso, muito bonito. Eu vou escolher aqui um bonito pra colocar no meu papel de parede. Aqui tem várias opções, gente. Várias opções mesmo. Olha esse, gente. Que bonito. Eu tô pensando em usar esse. Tô pensando em usar esse ou então esse aqui, ó. Olha esse, gente. Que é do Universo, né? Que é o céu cheio de estrelinhas. E esse, gente. Muito bonito. Eu vou baixar pra ver como que vai ficar. Vou baixar. Aí eu vou procurando outros aqui também. Gente, eu também gostei desse aqui também, ó. Que é do céu também. É muito bonito. Olha só, gente. Enfim, gente. Eu vou procurando aqui. Gente, olha esse. Eu acho que eu encontrei, gente. Olha isso aqui. Eu vou baixar ele também, como que vai ficar. Agora eu vou lá na galeria, né? Pra ver como é. Agora eu vou lá na galeria pra ver como que vai ficar. Gente, vamos ver como esse aqui vai ficar, ó. Como eu falei pra vocês, eu baixei dois papéis de parede. Vamos ver como esse vai ficar. Aí nós vai testando, né, gente? Ó. Olha esse, gente. Eu amei. Tá bem bonito. Do jeito que eu gosto. Ó. Bem bonito. Agora eu vou pegar outro. Vamos ver como vai ficar o outro também. Ó, esse. Como vai ficar esse? Eu acho que eu vou gostar mais desse, gente. Não sei. Vamos ver como que vai ficar. Gente, olha esse. Ficou muito bonito. Uma coisa bem Tumblr. Uma coisa bem gringa. E aí, gente? Gente, tô na dúvida. Eu não sei qual que eu coloco. Mas enfim, eu acho que eu vou colocar o outro. Que combinou mais, eu acho. Vou colocar esse. Acho que esse ficou mais bonito. Olha só, gente. Ficou bem bonito. E por final, gente. Eu esqueci de colocar o Play Música. Ó. E por último, a Play Store. Tá? A Play Store. Aí vai ficar assim, tá bom, gente? Ó. Vai ficar assim. Se eu quiser subir um pouquinho mais pra cima. Ó. E essa foi a nossa organização. Aí ficou utilitários. Ficou assim, utilitários. E os jogos. E as sociais. Que é as redes sociais, tá, gente? E os fotos e vídeos. Ficou assim, tá? Fotos e vídeos. A Play Música. Que é onde eu escuto as minhas músicas. E a Play Store. É onde que eu baixo os meus aplicativos. Que é a do Android, né? E é isso, gente. Essa foi a minha organização. É desse jeito que eu organizo o meu celular. Se vocês gostaram, comenta aí. Que eu quero muito saber. Eu amei. Nossa, tá muito bonito. Eu amei demais. Se vocês quiserem mais personalização de celular aqui. Comenta aí. Se vocês quiserem mais organização, tá? E é isso, gente. Vocês podem ver uma diferença. De antes e depois, né, gente? Como é o padrão, né? De antes e depois. Como é que tava, tá? E os outros aplicativos aqui. Se eu quiser pegar nos aplicativos aqui, eu venho e pego. E das pastas aqui. Que eu gosto de usar em pasta. Não gosto de uma coisa muito bagunçada. Se eu quiser mexer nas redes sociais, eu venho aqui e clico. Ou foto e vídeo. Ou em jogos. Entendeu? Aí fica logo de cara aqui. Na hora que eu já desbloqueio o celular. E é isso, gente. Eu amei. Tá muito bonito. Eu gostei demais. É desse jeito que eu organizo o meu celular. E aí, gostaram? Eu amei muito. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Vocês gostaram. Eu amei, gente. Vocês viram que o meu celular ficou maravilhoso. Uma coisa bem turma. Uma coisa bem gringa. Uma coisa bem chique. E aí, gente. Vocês gostaram? Eu amei, gente. Meu celular ficou podre de chique. Meu celular, gente, ficou muito lindo. E aí? Vocês gostaram? Espero que sim. Se vocês gostaram da organização que eu fiz no meu celular. Me fala aí que eu quero muito saber. Se vocês gostaram. Se você achou bonito. Tá bom? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram ou não. Comenta aí que eu quero muito saber as opiniões de vocês. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Ativem o sininho. Faça a maratona Wesley Santana. Que é muito importante. Me sigam nas minhas redes sociais. Que vai estar tudo aqui embaixo pra vocês. Então me seguem. Que é muito importante. Tá bom? E é isso. Vejo vocês amanhã. Aqui no nosso próximo vídeo. Do nosso especial de 3 anos de canal. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau!